O Bancoia revela um aumento dos lucros no primeiro trimestre. Estes subiram 12,4% face ao mesmo período do ano passado e atingem 244 milhões de euros. Os resultados líquidos foram de quase 920 milhões de euros, três vezes superiores aos do período homólogo. O Banco Espanhol realiza lucros com a venda de carteiras de dívida soberana e as previsões para cobrir perdas com empréstimos foram menores. O Bancoia foi resgatado em 2012 após a crise económica e imobiliária. O governo espanhol ainda detém 60% do capital.